99,8% das pessoas que ficam neste vídeo até o final mudam sua realidade financeira. Costumamos pensar em nossa tradição que se algo que você gosta aparece em sua vida, você não deve atrair para si. Mas quando algo que você não gosta aparece em sua vida, ao invés de a rejeitar, você deveria atrair para si. Fazemos isso porque em nossa cultura, acreditamos que quanto mais você deseja algo, mais esse desejo se afasta de si, ao mesmo tempo que quanto mais você rejeita algo, mais você o atrai para a sua vida. Tudo se trata de uma questão de tempo até que aquilo que você afastou comece a se aproximar de si. Você só precisa olhar em volta para não perder as oportunidades. Desde o momento em que você nasce, sua inspiração e expiração é exatamente 50-50. A quantidade de dias e noites é 50-50? Isso significa que a vida é como a forma de uma onda, onde tudo que vai volta. Em diferentes tradições, é a simples expressão de nada permanece como é. O sucesso nunca termina em sucesso, porque o sucesso é baseado no fracasso. Alguém saudável nem sempre será saudável. Eles se sentem assim porque a doença existe. Um homem rico nunca será rico para sempre. Só é rico agora porque a pobreza também existe. Se você olhar isso por si mesmo, verá que de alguma forma você até pode estar indo bem. Seu negócio está indo bem. Sua saúde está bem. Tudo está ótimo, mas você ainda percebe que mesmo estando bem, você sente que está prestes a perder muitas coisas e que nem tudo está tão bem. Isso ocorre porque da mesma forma que existe o êxito, também existem as chances de falhar. Quando tiver esse sentimento de algo está errado, reinvista sua energia, se alavanque para cima e observe seu desenvolvimento. Você possui as habilidades, o conhecimento e sabe como fazer isso acontecer. Se você colocar suas habilidades em prática, irá alcançar tudo o que deseja. Tenha paciência que não importa o que você tente, você terá momentos de fraqueza. Às vezes o controle escapa de nossa mão. E complicamos ainda mais nossa situação, quando na verdade podemos resolver tudo com base na simplicidade. Isso tudo nos leva a um questionamento. Depois de observar essa estrutura de vida com bastante frequência, viver através de nossos princípios, nos perguntamos, existe outra maneira de dirigir e caminhar por esta vida, sem estar sempre atado a esses altos e baixos? A resposta é sim. Tudo se trata do momento, do agora. É tudo uma questão de anexar seu momento, seja ele bom ou ruim, a harmonia, equilíbrio e estabilidade que está ao redor de sua vida. Isso significa que você deve sentir a sua vida em cada momento. Você deve perceber dentro de você o sentimento da sua vida e de tudo o que você faz. Faça isso, mas com cautela para que seus sentimentos internos não tenham grandes alterações. Quando falo que você deve sentir a vida e seus momentos, é para você aproveitar o que lhe ocorre. Não digo que você deve necessariamente se entusiasmar ao máximo com isso. São poucas as coisas na vida que merecem 100% do esforço, porque tudo na vida nos suga energia. Você precisa ter controle de seus sentimentos. Seja grato, aproveite os momentos, mas não se perca naquilo que sente. Pratique como sentir determinadas coisas. Não deixe que seus sentimentos te dominem. Nenhuma pessoa alcançou a glória sendo levado pela emoção, mas vários conseguiram ultrapassar seus limites controlando seus sentimentos. O melhor ponto de saber controlar suas emoções é porque as frustrações não os abalam tanto e as opiniões negativas não interferem em nossas vidas. Se você não controlar sua emoção e alguém te dizer que seus projetos não darão resultados, você será afetado, se sentirá triste e desesperançoso. Mas se seus sentimentos estiverem sob controle, você não vai se decepcionar. Ninguém vai te derrotar. Você vai permanecer invicto. Este é um dos principais passos para aprender se o seu desejo é subir na vida. Isso não significa que você não pode exibir expressões e sentimentos. Seja feliz e expresse seus sentimentos. Esse não é um problema, mas você deve aprender a controlar isso. Além disso, quando você controla o que sente, você cria confiança, sabe que pode alcançar tudo nessa vida e seu foco se mantém forte. Não importa o que aconteça, você nunca se perderá. Pessoas que chegam a esse nível de controle pessoal estão inclusas no maior nível de superioridade que alguém pode chegar. E grande parte da vida dessas pessoas é estável. Ter estabilidade na vida é outra recompensa recebida através do controle total de suas emoções. Uma pessoa estável sabe seu valor e tudo o que passou para chegar onde chegou. Não importa os elogios que você dê a ele, ele permanecerá estável. Da mesma forma, não importa o quanto você o insulte, você não pode intimidá-lo, porque ele sempre permanece em um estado estável. Ele é imutável. Isso é, de certa forma, o fator responsável por ter a vontade de lutar por algo. Jamais houve um professor qualificado ou um grande instrutor que não tenha um lugar em sua mente para encontrar força de vontade para lutar por uma versão melhor de si mesmo. Essas habilidades não vêm de sentar e sonhar em tê-las. Elas vêm porque você evoluiu para uma versão melhor de si mesmo e porque você tomou a iniciativa e perseguiu esse objetivo. A melhor versão de si mesmo envolve habilidades físicas e mentais e benefícios adicionais, como riqueza financeira. Sempre vale a pena lutar por algo que você considera importante para a sua vida. Estamos considerando essas coisas como importantes para a nossa vida, mas você deve se perguntar o que acontece quando achamos nossa melhor versão, mas ainda temos vontade de melhorar e evoluir. Mesmo achando sua melhor versão, você ainda pode fazer muitas coisas diferentes que podem expressar tudo o que permaneceu através de dificuldades e treinamento para chegar até a sua atual versão. Se lembre que todos nós envelhecemos, então talvez chegue um período que você não consiga mais fazer isso. Se pergunte como você se sente sobre isso. Imagine o quão doloroso deve ser chegar a determinada idade e pensar, se eu não tivesse parado ou se eu realmente tivesse me dedicado e prestado atenção na vida, eu teria realizado o que sonhei. As habilidades físicas são desenvolvidas com maior facilidade na juventude. Chegar à velhice e ver que os outros são mais jovens e terão mais tempo para treinar pode ser avassalador. Conquistar algo e depois de anos sentir que vai perdê-lo é desesperador. Mas você já alcançou algum objetivo, e isso significa que pode alcançar outras coisas. Basta você se dedicar às habilidades que mais se encaixam com seu tempo e momento. Por isso não se identifique apenas com uma conquista de sua vida. E o mais importante, não se identifique como alguém rico. Você pode ser alguém com riqueza, mas você não é a riqueza. E jamais esqueça que a riqueza vai te deixar um dia. A própria sensação de ser rico um dia vai embora. Tudo isso passará, mas você continuará sendo você. Essa é a diferença. Muitas são pessoas de sucesso, mas não são bem-sucedidas. E muitos se tornaram bem-sucedidos e se perderam em si, de seus propósitos, emoções, sentimentos e objetivos. Muitos, no processo de ascender, se tornam escravos do tempo, do dinheiro, do trabalho, das aparências, etc. Hoje, em pleno século XXI, o maior bem que alguém pode ter é a liberdade. Esse é o propósito pelo qual todos nós vivemos. Seja a liberdade de ir e vir, de ser quem quisermos ou de expressão. Encontre uma maneira como você quer se expressar neste mundo e, a partir dela, contribua para seu consciente te guiar. Muitos criam um espírito de caos e desorganizam suas vidas por conta dessa criação. Todos nós somos responsáveis por criar nosso caos. E esse caos pode se espalhar e atingir outras pessoas, principalmente ao nosso redor. Portanto, quanto mais pessoas estiverem causando caos, mais espírito de desestrutura, instabilidade e desordem devem existir no mesmo período de tempo. Não temos que ser todos iguais, mas se todos focam no bem, na positividade e nas coisas boas, o mundo teria um espírito diferente. Passa a questionar sobre qual tipo de contribuição você está disposto a dar ao seu espírito. Comece conhecendo suas habilidades, sendo responsável e gentil consigo mesmo. Sinta a graça pela vida, pelos seus pais, por quem você é e pelas pessoas que a traem. Quando você se sente agradecido, você faz com que outras pessoas também sejam gratas, porque você sabe que tipo de sentimento você quer transmitir a eles. E é disso que se trata a vida, transmitir sentimentos. E esse sentimento é separado da forma como as coisas parecem do lado de fora de sua mente e corpo. Alguém de bicicleta pode ter essa sensação. Alguém deitado na praia tem essa sensação. Quem pratica artes marciais tem essa sensação. Alguém que apenas grava um vídeo ou faz uma filmagem tem esse sentimento. Não é o que se vê de fora que importa. O valor de tudo é o sentimento que está por baixo de tudo isso. E essa é a única coisa que todas as pessoas do mundo possuem em comum. Através dos sentimentos, aprendemos a maneira correta de viver e alcançar o que sonhamos. Através dos sentimentos, aprendemos a maneira correta de viver e alcançar o que sonhamos.